Teve muito confronto já dos Comanfs aí em meio do mundo aí, África, não sei por onde aí, fronteira. E o cara vê o Comanfs ali no terreno, porque chega lá e não tem nada, cara. Existe uma técnica nossa que eu não posso falar aqui, mas existe uma técnica que foi ensinada, o nego aprendeu com muita gente aí no passado aí. Então, a gente chega no local e o cara cerca, chega lá e não tem ninguém. E quem pular vai ficar lá no nosso lugar, só que não sai mais não, meu irmão. Falando sério, se tu ver o Comanfs entra no local, se tu for atrás, prepara que tu não volta. Não volta, entendeu? Então, tem todo o movimento, é por isso que eu acho que o Comanfs é uma coisa, treinamento. Por isso que tem o Guerra na Céu, o Rastreamento, o Rastreamento, o Caçador, é para isso. Para afinar, o cara chegar no detalhe, afinar o conhecimento, que é o famoso especialista. Cara, isso é um nível tão louco isso aí. O especialista chega no nível tão louco, tão louco, vou te explicar, dá real. Não é que é louco, ele chega no nível de profundidade tão grande, que ele começa a pensar coisa que não está escrito em lugar nenhum, nem no próprio batalhão. Porque sou ele que vê. E aí 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 E aí